Gestão ambiental é o tema do Rumo Certo de hoje, então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Olha, tem muita gente que não dá ainda a importância a esse tema, mas erros nessa questão podem levar a muitos prejuízos na empresa e até fechamento em alguns casos. Vamos entender melhor sobre esse assunto com um especialista que está aqui comigo, Davi Barroso, lá de São Paulo. Ele é sócio da Mercoline, assessoria e consultoria legal. Davi, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer. Ótimo, prazer todo nosso, uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado pela sua disponibilidade, seu tempo também de conversar com a gente, compartilhar conhecimento. E, Davi, antes da gente entrar no assunto propriamente, queria conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, ser advogado, né? E do trabalho que desenvolve na Mercoline. Sim, eu sou advogado, estou à frente da Mercoline há mais de 15 anos. Hoje a Mercoline é uma assessoria regulatória ambiental, onde atuamos com a gestão das crises legais ambientais, que é a legislação ambiental, o atendimento a ela, na parte do licenciamento ambiental e na regularização de todos os controlados, pelo Exército, pela Polícia Federal e pela Polícia Civil do Estado de São Paulo. Hoje temos dois escritórios, um situado na cidade de São Paulo e o nosso operacional, na cidade de São André, na BC Paulista. Ótimo. E de empresas, Davi? Vocês atendem empresas no país inteiro? Qual é o perfil, o porte das empresas? Sim, a maioria dos nossos clientes, até por uma questão deles serem certificados, eles são empresas de grande porte, multimacionais, atuamos em todos no território nacional, mas além dessas grandes empresas, temos atuado também na média e na pequena empresa. Qual tem sido a demanda, digamos, maior, ou passivo maior, aí na questão legal, que essas empresas têm hoje que precisam legalizar? Bom, nós somos bastante procurados, né? Muitos empreendedores ainda não sabem quais são as suas obrigações ambientais. Então, nós fazemos para eles um relatório fundado legal, onde nós levantamos toda a legislação aplicada àquele atendimento, tanto a nível federal, como a nível municipal, e demos um relatório técnico de quais obrigações ele está atendendo, para que ele continue essas atividades, quais não está atendendo, e qual é o seu risco legal, seja de multa, seja de rendimento ambiental. E a legislação é bastante rigorosa hoje, né? Existem muitas obrigações legais, né, Davi? Como é que é a situação? Sim, ó, para você ter uma ideia, hoje, uma indústria aqui no Estado de São Paulo, em média, vão ter mais de 300 normas para eles atenderem. Distribuídas, né? Tanto a nível federal, estadual e municipal. Realmente, é uma qualidade de normas muito grande, e é uma dificuldade muito grande do empreendedor gerenciar essas normas. Mas é um trabalho que pode ser preventivo também? Qual é a orientação para as empresas nesse caso, Davi? Com certeza. O trabalho muito preventivo, ele é importantíssimo. Porque antes de qualquer sessão, né, é interessante que a empresa metide o seu risco. Fazendo ali um levantamento de todas as normas que é aplicado, e gerenciando essas obrigações ambientais, e também os seus impactos ambientais. Isso é de muito investimento, Davi? Pequenas empresas conseguem manter toda essa rigorosidade da lei? Quanto precisa investir? Quer dizer, eu imagino que cada caso é um caso, né? Mas é um procedimento que é de muito investimento? Não, esse levantamento de normas, não. Hoje, a MercoLine, ela possui uma ferramenta que gerencia todas essas normas. Estamos falando de um custo inicial em torno de R$ 1.800 a R$ 2.000, para ter conhecimento dessas normas, né? E a manutenção, que é as atualizações dessas normas, em torno de R$ 1.800 a R$ 1.800 a R$ 1.000,00. Então, você vê que não é um custo tão alto. Agora, a implantação dessas normas, a Iva vai ficar com cada tema ambiental, né? A partir dali, ela vai ter que criar outras planilhações para realizar as adequações. mas dependendo do problema ali do passivo oriental que foi inerente a ela, nós podemos mensurar. Mas com certeza é uma antecipação de risco muito interessante ali para o empreendedor, para que ele não seja surpreendido. Pois é, porque o risco é muito grande, né? A gente falou aqui na abertura de prejuízo, mas mais que isso, pode inclusive causar o fechamento de uma empresa mesmo, né? Exatamente. Na verdade, existem dois riscos. Tanto o risco administrativo, que ele pode embargar a empresa, para paralisar a empresa, e a aplicação da multa, que hoje a nossa organização prevê que ela pode ir de 5 mil a 50 milhões de reais, dependendo do fato e do dano ambiental, e também, na outra vertente, que seria um crime ambiental, que pode vir a responsabilização, tanto do empreendedor, como da prova pessoa jurídica. Agora, Davi, gestão ambiental, a gente fala muito, virou um tema já bastante comum até, mas é muito mais ou é além ainda dessa questão legal, né, Davi? Hoje é um ativo forte das empresas, até pela imagem, né? O que caracteriza hoje dentro de uma empresa, quando a gente fala de gestão legal? A gestão ambiental é você gerenciar os seus aspectos e impactos ambientais. Então, ela se inicia com esse levantamento de todos os aspectos e impactos ambientais no empreendimento, né? Após esse levantamento, é criada os controles e também os riscos e as oportunidades atreladas a cada aspecto ambiental, e a partir dali começa todo um gerenciamento. ter uma política ambiental, ter um sistema de comunicação externa e externa, uma forma de controlar as não conformidades e assim sucessivamente, até poder chegar a uma certificação. Certo. Não, agora me dá um exemplo aí, para a gente trazer isso para os pequenos e médios negócios, como se pode implantar uma gestão ambiental, talvez com pequenas ações e que já deem resultado. Tem algum exemplo que você possa citar para a gente aí? Porque a gente sempre imagina uma grande corporação, uma indústria, quando se fala nesses termos e ainda mais trazendo para o legal, né? Mas é o tipo de ação que pode começar e deve pelo pequeno também, né, Davi? Sim, algumas práticas ambientais são bastante interessantes ao pequeno empreendedor. Uma é o reuso da água da chuva para finalidades não potáveis, que vai ocorrer o quê? Ele vai diminuir o seu consumo de água, diminuindo o uso da água, e também preservando o recurso natural e reutilizando a própria água fluvial. E também a educação ambiental também é bastante interessante, a implementação não é de um curso atual, para que todos os seus trabalhadores tenham essa conscientização ambiental. E aí a legislação também, ela tem a legislação nacional, mas ela também muda de acordo com o Estado, o município? Tem questões específicas aí também para o segmento, Davi? Exatamente. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Aqui no Estado de São Paulo, no município de Iadema, os empreendedores passivos ali de desenvolver o BGRS, eles devem apresentar anualmente, junto à Secretaria de Meio Ambiente, o seu plano de resíduos. Nem todos os municípios possuem essa obrigação. Por isso que é tão importante a identificação de toda a legislação, a nível federal, estadual e municipal. Em alguns estados, existem um sistema específico para você controlar os seus resíduos, que se chama o sistema de gerenciamento de MTR. Em outros, que não há esse sistema de gerenciamento, devem se utilizar o federal. É isso. Traz a maior prioridade de normas, acaba sendo bastante complexo. É. E a legislação acaba, eu digo, fazendo quase que parte ou se fundindo com outras tantas questões, como a logística reversa também, que é um ponto importante. Quer dizer, não é alguma coisa estanque. E é para além da lei também. É importante o empreendedor pensar nisso. Como a gente falou, que é um ativo já forte nas empresas. Mas para além da legislação, com boas práticas, isso acaba tendo resultado no final das contas. Eu imagino que vocês tragam esse elemento aí como forte na hora de uma consultoria. É resultado no caixa, no final das contas, além para além da imagem da empresa. Né, Davi? Com certeza. A imagem da empresa, ela é fortalecida, quando aplicada a essas ações ambientais. Hoje, muito se fala das práticas do ESG, tanto no ambiente, a insuidade social e o direito do trabalho, em especial a medicina e a segurança do trabalho, que está em volta em todo o mundo. As políticas de compliance também, atendendo ali no próprio código de conduta, essas ações ambientais. E também instigar o seu próprio risco, né? E ser se prendido ali com uma infração altíssima. Hoje, em média, mais ou menos, estamos falando no mínimo, uma iluminação ali de 50 mil a 100 mil reais, 900 mil reais. E ter nenhum ponto ali do que ocorreu, com certeza, vai se prender com a compra do empreendedor. É, tem uma questão aí que é bom para todo mundo também, né? O quanto é importante nesse processo de gestão ambiental, mas em outros sentidos também, você que trabalha direto com empresas, o quanto é importante trazer a equipe para junto disso, para toda a empresa, né? Não é uma decisão de gestor só e uma ação isolada, né? É preciso trazer toda a equipe para que um processo, um movimento de gestão, nesse caso ambiental, tenha resultado no final das contas, não é? Exatamente. Desde a alta diretoria até o chão de fábrica de uma indústria, todos têm que estar envolvidos com a gestão ambiental, ela ter um sucesso. Por isso é tão importante que a implantação da educação ambiental, dessa forma de concentração, dentro das organizações. E sem ela, com certeza, a chance de ter sucesso, ela tende a cair. É educação mesmo, né? A gente está num processo de construção, aprendendo muito, até sobre outras questões, mas na questão ambiental, isso é muito forte, né? A gente vem de uma cultura que talvez não valorizasse muito, né? E infelizmente ainda temos muito ainda para aprender nesse processo. É um caminho lento, mas bom que a gente tenha por onde recorrer, né? Davi, vamos fazer um intervalo rapidinho. Aí no próximo bloco, eu queria entrar com você também na questão da tecnologia. O quanto ela pode ajudar no processo de gestão também? Se é possível isso? De que maneira? Como é que a gente vê o futuro das empresas que tenham a gestão como um ativo ali, já lá na frente, do seu planejamento, do seu dia a dia também? Mais assuntos para a nossa conversa na sequência aí no próximo bloco, tá bom? Ok, obrigado. Muito bem. Você de casa também? Continue com a gente aqui. Rumo Certo, volta no instante. De volta com o Rumo Certo, mais uma vez. Muito bom ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje estamos tratando de gestão ambiental. Continuamos nossa conversa sem perder tempo. O Davi Barroso, sócio da Mercoline, assessoria e consultoria legal. Davi, fiz uma provocação aí na passagem de bloco para a gente entrar num assunto de tecnologia também, né? Quanto ela é essencial hoje também para qualquer tipo de gestão, mas na gestão ambiental também é preciso que, para além das práticas, boas práticas nas empresas, se usem de ferramentas que facilitem esse processo, não é? Ah, com certeza, né? Como são muitos pontos a serem gerenciados, no mínimo, um software, ele é essencial para ser que controle todos os seus requisitos, realize uma gestão eficiente dos seus requisitos e monitore todos os seus indicadores de atendimento, assim como o consumo de água, o consumo de energia e outros indicadores e objetivos que estão, que foi atrelado ao sistema de gestão ambiental. É, legal a gente chamar a atenção para isso, porque favorece com tecnologia, vai favorecer processos, mais entendimento, né? Para a questão legal é importantíssima, mas, e boas práticas também, mas é preciso ter ferramentas para se ajudar nesse processo aí, né? A gente está fugindo um pouco mesmo da questão jurídica aí, que é a sua especialidade, mas porque envolve também todo um contexto aí quando a gente fala de gestão ambiental, né? E nesse caso também, Davi, qual é a preocupação, e eu vejo que é um passivo grande, trabalhei um período também com o segmento rural, o segmento agro, a preocupação com a aquisição e até destinação, aquisição de produtos químicos e até destinação de embalagens também. Como é que funciona? Essa é uma questão preocupante, Davi? Com certeza. Hoje, muitos produtos químicos, eles são de controle e fiscalização do Exército, aqueles produtos que podem ser utilizados como afinidade bélica, pela Polícia Federal, que são usados para insumos, para fabricação de entornos de oficinas, e a Polícia Civil de cada Estado, com sua organização de princípio. Aqui em São Paulo, eles controlam e fiscalizam o mix entre os controlados pelo Exército e os controlados pela Polícia Federal. E para cada produto existe, para cada, pode desculpar, para cada órgão de controle, existe uma lista específica de quais são os produtos químicos que são controlados. E também licenças específicas e mapas de controle, que é a entrega, o envio dos estoques, da movimentação desse produto perante ao órgão fiscalizador. É, mas é interessante essa rigorosidade, porque é necessária para o desenvolvimento depois da indústria, enfim, de qualquer outro segmento. E aí a gente fez referência que é o agro também, porque é dentro da legalidade que as coisas funcionam também. E essa rigorosidade, é claro, causa uma burocracia, por isso é importante sempre também procurar pessoal especializado, né? No trabalho que você faz aí na consultoria, não dá para pensar em comprar um produto e talvez porque o preço é melhor ou menor, sem ter essa preocupação primeira, né, Davi? É buscar conhecimento, né? Exatamente. A dificuldade dos empreendedores hoje é identificar quais produtos químicos são controlados. Porque vou dar um exemplo. Muitas vezes o produto químico pode ser controlado aqui no estado de São Paulo, no âmbito da Polícia Civil, mas no estado da Bahia ele pode não ser controlado. Então, qual que é a nossa sugestão ali aos nossos clientes? Que antes de comprar, sempre realize uma análise técnica prévia. Para que não seja surpreendido e caso seja necessário, faça ali o licenciamento. Hoje a Mercurain, ela atua tanto na parte de identificação dos produtos químicos, como também na regularização deles. Mas aí, Davi, no estado da Bahia não há controle na compra, você diz? Então, o empreendedor pode comprar lá e usar em outro estado? Não. Exatamente. Porque, na verdade, foi só um exemplo. Como é uma realização estadual, pode ocorrer que no estado de São Paulo determinado produto químico ele seja controlado. Pela realização do estado da Bahia não seja controlado esse produto químico. Então, mas ele pode transitar no país? Eu posso comprar num outro estado e utilizar num outro? Porque esse controle é sobre a compra? sobre a utilização? Esse controle é para qualquer atividade que você exerce com o produto químico. Desde o armazenamento, o uso, a importação, a exportação e o comércio. Quando é um produto controlado pela Polícia Federal ou o exército, ela abrange o produto do território nacional. Agora, quando é controlado pela Polícia Civil, cada Polícia Civil tem uma legislação específica e uma lista de controle. Algumas polícias de cabelo dos estados realizam o controle, botam-se espelho na Polícia Federal e outros, como o estado de São Paulo, possuem uma lista própria. É, não, muito interessante seguir as normas, seguir as regras, né? Porque, por um lado, esse segmento das normas, a questão legal, ela enaltece a imagem, a produtividade da empresa, e, por outro lado, o não fazer, é claro, acarreta prejuízo, como a gente falou aí. Agora, é preciso estar muito atento, né, Davi? Porque pode-se cometer erros, como a gente disse lá, sem conhecimento, né? Quais são os erros mais comuns que vocês encontram? A falta do licenciamento ambiental ou quando o licenciado não atendido ali as condicionantes impostas pelo órgão licenciador, o que pode acarretar no cancelamento da licença, a falta de inscrição no Cadastro TecFederal, que é administrado pelo IBAMA, que popularmente chama-se CBF, e todas as atividades que precisam entender devem se inscrever, recolher uma taxa, que é uma PCFA, trimestralmente, e anualmente, somente ao IBAMA-RAP, que é um relator anual que está trazendo todas as atividades que se feita pela empresa, desde a produção, da compra de consumo, e gestão de resíduos sólidos, consumo do setor de hidroídos e de infiltrantes dos polos. Outra também, com relação aos produtos que nos foram controlados, não se atentar a essas listas de controle e acabar armazenando ou fazendo uso de produtos controlados sem a devida licença, o que pode, aqui, pelo menos aqui no estado de São Paulo, ter uma grande tendência para utilizar como crime ambiental, o artigo 516 da lei de crimes ambientais. Pois é, o erro primeiro talvez seja não dar atenção a isso, não atentar para tudo isso, achar que não é tão complicado assim, complicado no sentido de que é preciso se fazer. agora quando você faz um atendimento de consultoria, de assessoria numa empresa, é um projeto que se implanta lá, se determina, se cria um diagnóstico, eu imagino, se faz um diagnóstico da situação e se cria um determinado conjunto de normas, de regras, se esclarece sobre elas, é um processo continuado, vocês fazem um acompanhamento também, essas empresas, as empresas, todas as empresas, elas precisam pensar num departamento que faça uma gestão ambiental, como é que você vê isso no andamento, no dia a dia das empresas? Bom, o nosso trabalho se inicia com o diagnóstico, que a gente chama de relatório fundado legal, a gente vai apontar todas as notificações perante a organização e qual que é o risco da empresa. Mas esse trabalho, realmente, ele tem que ser contido, onde ele é feito o primeiro relatório, nós vamos criar as planificações, vamos acompanhar a evolução das planificações até o seu sucesso, mas só que, feito esse relatório, deve-se refazê-lo periodicamente, porque as instalações ambientais, elas sofrem mudança, elas sofrem atualizações, nada impede que no curso desse relatório, no curso de implementação, venha uma nova, seja instituída ou venha uma nova obrigação ambiental. Nossa, Davi, uma empresa que é autuada, um empreendedor, que não tinha conhecimento, como é que funciona esse processo a partir da punição, digamos, ou da correção daquele problema? Há um tempo para isso? Há uma carência? Como é que funciona isso legalmente? Feito o alto de inflação, vai ter um prazo para aquela presente de defesa. No caso, tem um governo ambiental, ela também vai ter que recuperar, fazer a recuperação do que foi causado ao meio ambiente. Mas, isso vai depender muito do problema. Se for uma falta de defesação ambiental, com certeza, a próxima conduta dela é pelo menos protocular o defesação ambiental quando venha esse atendimento. Você diz recuperar, pode ser uma compensação, digamos, se for um crime ambiental, pode ser uma compensação em uma outra área, por exemplo? Cada casa é um caso, eu imagino, né? Exatamente, cada caso vai ser um caso. Você imagina aí para o futuro que a gente tem, está falando de coisas aqui que já era para ontem, digamos, mas com essa exigência cada vez maior também de consumidores, os consumidores, a gente, enquanto consumidor, está mais atento a essas questões, valoriza empresas que tenham mais essa preocupação, estejam dentro da legalidade. E é uma tendência, Davi, felizmente, cada vez maior, isso veio para ficar mesmo, como a gente diz, empresas que não entrem no processo de legalização e de uma gestão ambiental com seriedade, elas estão fadadas mesmo, independente de serem autuadas e talvez até serem fechadas, mas, digo, em termos de competitividade, talvez estejam fadadas mesmo a ficar no caminho, né? Com certeza, hoje, cada vez mais, o consumidor, ele tem tido esse olhar ambiental, e em determinados mercados, a empresa que não possui um certificado ambiental, como a RIS 14.000, ou até mesmo não comprova um sistema de gestão ambiental, ela não é homologada como fornecedora. Isso acontece muito no mercado de autopest, então, em determinada montadora, ela se certifica ambientalmente pela RIS 14.000, isso vai implicar que toda a cadeia de fornecedores também vão ter que ter o mesmo respeito e o mesmo trato com o ambiente. E a tendência é de todos se certificarem. É muito bom para a cadeia inteira, né? E também, no final das contas, isso acaba servindo até como marketing também, né? Uma forma de dizer que a minha empresa está legal, isso também reverte depois e receita no final das contas, né? As empresas também devem ficar atentas por essa questão aí de imagem, né, David? Tem, hoje, muito se fala nas práticas do SG, Ela une a parte ambiental, a responsabilidade social da empresa e também a medicina e segurança do trabalho, né? Há uma grande tendência, né? As políticas de compasão da empresa serem acopladas com essas práticas do próprio ESG. E o futuro é esse, né? Cada vez mais. Os órgãos de clarecedores também estão se informatizando, está tendo uma transcrição mais rigorosa, né? e o próprio mercado vem exigindo dessas empresas ali essa gestão ao meio ambiente, aos seus impactos ambientais e bem como também os próprios consumidores. Ótimo. David, para a gente fechar a nossa conversa, uma orientação sua aí para, puxando mais aqui ainda para o nosso segmento de micro e pequenas empresas, orientação para os empresários para que se atentem para essa questão da gestão ambiental, do quanto ela é importante, né? Do resultado que ela pode trazer, do quanto que pode causar risco também se não seguir, né? Por onde começar? O que deve fazer um empresário que está nos assistindo e tenha se antenado para essa preocupação? Na minha opinião, ele deve, em primeiro momento, procurar uma empresa especializada para que realize esse levantamento de aspectos do impacto ambiental e realize um diagnóstico para saber como que ele está perante o meio ambiente, né? E implante algumas práticas ambientais, como, por exemplo, o reúso da água, realize a educação ambiental, realize a gestão dos exercícios sólidos, dando o destino ambientalmente adequado, né? se age atente ao licenciamento ambiental, em especial as condições técnicas exigidas ali no pós pelo órgão de licenciamento. Certo. Muito bem. Davi Barroso, sócio da Mercoline, assessoria e consultoria legal, falando para a gente lá de São Paulo sobre a importância da legislação e da gestão ambiental aí na sua empresa. Davi, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, foi um prazer. Muito bem. Até a próxima. Até a próxima com você também aí de casa aí da sua empresa. Rumo Certo de hoje fica por aqui. Eu volto no próximo programa. Forte abraço e até mais. Tchau.